Direto, tá vendo? Direto, ó. Traz, presta atenção, estica a mão, vai. Vamos mexer na cabeça, vamos mexer na cabeça. Mais rápido. Passão da canela, ó. A canela precisa de atração. Pé. Pé vira do bico do pé pra baixo um pouco. Bora. Melhorou. Agora passa um pouquinho pro joelho, pra sentar. Passa o teu joelho, ó. Não, só um pouquinho o joelho passa. Tá muito perto, mais longe. Tem braço grande. Melhorou um pouquinho. Bora, vamos acertando. Bora. Tá faltando, ó, o joelho, ó, o joelho. Ó, meu joelho vai passar, minha perna não vem, ó. Tá vendo? Vai. 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 Mais rápido. Mais forte e forte. Bora. A mão vem e vem logo a perna. Assim que o direto vem vem a perna. Vai. Mais rápido. Mais rápido. Tá dando muito tempo. Bora. Mais rápido. Vai. Vai. Mais rápido. Bora. Bora. Jete direto pro zato caído na coça. Bora. Vai. Vai. Mais rápido. Bora, bora Bora, bora, bora Nós vamos então, bora Bora, bora Bora, bora